A chamada Vila da Arte, Cerveira, carrega na sua alcunha a fama da vila com mais antiga Bienal de Arte de toda a Península Ibérica. Pois, já lá vão 19ª edição. Para enriquecer ainda mais o seu currículo nesta área, a Vila, a Norte de Portugal, acolheu a 8ª Bienal de Jovens Criadores da Cplp. Um evento que conheceu o seu encerramento este sábado, depois de 6 dias de intercâmbio cultural, artístico e de troca de experiência entre os jovens da comunidade de língua portuguesa nas diversas áreas artísticas. Chegamos ao final de uma semana em que os jovens foram de facto os protagonistas das suas próprias histórias. Fizemos aqui da cultura o nosso ritmo, da arte a nossa melodia, da música a dança, ao teatro, escultura, moda, pintura, literatura e a tudo o que nesta comunidade da língua portuguesa ganhou outra dimensão no nosso coração. E nós, a Rua Nação Bienal, ganhamos muita experiência com a vossa presença, foi importantíssima a vossa estadia de Rio de Janeiro da Cerveira. Saímos aqui muito mais enriquecidos e muito mais fortalecidos. Há uma língua que nos une, mas há muito mais do que uma língua a unir-nos. Há uma memória que não se escreve, um presente que se realiza indubitavelmente com gosto e um futuro que se antecipa com o sede de ir mais além necessariamente juntos. Esse sentido maior estava em patente nesta oitava Bienal de Jovens Criadores, que hoje aqui encerra, mas que prossegue fora daqui. Tiago Brandão, ministro português da Educação, interrompeu o seu discurso para dar voz ao ministro angolano da Juventude e Desporto, Albino da Conceição Jesus, para dar esta informação. A próxima Bienal, de facto, se realize, mais uma vez no território da CPUP e desta vez será localizado em Angola. A comunidade dos países de língua portuguesa agradece a organização que estava representada ao mais alto nível no encerramento desta Bienal pela sua secretária executiva, a São Tomense Maria de Carmo Silveira. Queria, enquanto secretária executiva da CPUP, enaltecer a importância destas Bienais, que já se realizam há vários anos nos Estados-membros da CPUP, enquanto os passos de partilha e de intercâmbio entre jovens criadores, que certamente contribuem para o enriquecimento profissional e pessoal desses jovens. A CPUP assumiu, desde a sua criação, o compromisso com a juventude, com a certeza da importância das gerações presentes e futuras no desenho do processo de desenvolvimento dos nossos países. E é por esta razão que a juventude constitui uma das prioridades essenciais da atuação da CPUP. Depois dos discursos, passou-se para a fase de apresentação de performance de cada país, com o São Tomé-Príncipe a destacar-se novamente como aconteceu na abertura. Todas as atuações foram calorosas, foram bonitas, foram animadas. Mas a atuação de São Tomé foi uma atuação muito forte, muito calorosa, muita alegria, muita luz, muita cor. Adorei, adorei mesmo. Foi mesmo muito bom. Para mim, foi a melhor performance da noite. Deixei-me envolver de tal forma que eu estava ali a balançar, só queria ir para o palco. Ainda por cima, a cor de vermelho houve, por si, de minha alazenho mesmo. Há a constatação de uma visionária atenta, de Cabo Verde, que não perdia uma única apresentação de São Tomé-Príncipe. Na verdade, quando o espaço era dedicado às ilhas maravilhosas, a plateia manifestava-se com agrado. Daí que o Ministro da Juventude Dispor, presente no ato do encerramento, não pode chegar a outra conclusão. Eu tive o feedback do Sr. Diretor do Instituto da Juventude e também dos colegas ministros que estiveram, portanto, na oitava bienal, de que o São Tomé-Príncipe esteve muito bem representada, para não dizer que fomos a melhor delegação, portanto, nesta bienal da serveira. Tanto é que o Sr. Ministro foi convidado a dar uns toques? Fui convidado por uma nossa participante, efetivamente, para participar na dança, foi puita e consegui dar uns passos que foram um bocado difíceis. Quem também não perdeu a oportunidade de dar uns toques é o Ministro Angolano da Juventude Dispor, Albino, da Conceição Jesus. Guiné-Bissau, Brasil e Guiné-Equatorial são os grandes ausentes desta oitava bienal de jovens criadores da CPNP. Ainda assim, entre jovens criadores e delegações ministeriais, Serveira acolheu cerca de 200 pessoas. Os principais protagonistas fecharam assim a oitava bienal de jovens criadores da CPNP. Jás, amanhã, avançar e festar, unirem catatupas as nossas forças. Pegueira Bandeira, Nova da Paz. Pegueira Bandeira, Nova da Paz. Somos nós, jovens, brilhadores da CPNP. Obrigado, muito obrigado. Obrigado.